Faz o K O Brasil faz o K Faz o K e vamos todos Eu vou no bate e volto pra votar Na Camala Reis Saímos da praça de Adentes No domingo, uma paga no graal Do povo no viário Ali limite só o custo liberado Não esqueça o título de eleitor Faz o K O Brasil faz o K Vai ter um bimbó do copo Pernambuco Já deu cavalo em Hidrolandia, Goiás Axé Camala Faz o K O Brasil faz o K Faz o K e vamos todos Eu vou no bate e volto pra votar Na Camala Reis Saímos da praça de Adentes No domingo, uma paga no graal Grupo rodoviária Ali limite só o custo liberado Não esqueça o título de eleitor Faz o K Caralacaca, caralacaca, caralacaca O Brasil faz o K Vai ter um bimbó do copo Pernambuco Já deu cavalo em Hidrolandia, Goiás Axé Camala Faz o K Caralacaca, caralacaca, caralacaca Caralacaca, caralacaca O Brasil faz o K Faz o cá, cararáca, 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 o Brasil faz o cá Faz o cá, cararáca, 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 o Brasil faz o cá Faz o cá, faz o cá, faz o cá, faz o cá Pernambuco, já deu cavalo em Hidrolândia, Goiás, Axé, Camalá, faz o cá, Camalá, faz o cá, o Brasil faz o cá, faz o cá, o Brasil 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 faz o cá, Mais um cá, mais um cá, mais um cá Caraca, cá